Ao longo deste ano, recebemos muitas pessoas em nossas lojas e realizamos centenas de sonhos. Mas, muito mais do que entregar a chave de um carro, estamos desejando o melhor a você, para que aproveite cada momento com a sua família. Assim, nossas equipes nas quatro lojas da Ideal Veículos em Xancherê e Faxinal dos Guedes desejam boas festas e um feliz 2020. Que o ano que vai começar seja como a gente espera, um ano ideal.